Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer vários vídeos, mas é que eu tenho que aproveitar os dias que tá bom de fazer vídeo, que eu tô com tempo, que eu, enfim, eu tenho que aproveitar esses dias. E hoje é um dia bom, um dia mais tranquilo. Esse vídeo agora é da minha dispensa, eu adoro, foi o que eu falei, eu acabei de fazer vídeo da geladeira, eu gosto muito de ver vídeo assim, então eu resolvi fazer aqui pra vocês também o vídeo sobre a minha dispensa, tá? Não liguem pra bagunça, eu tô fazendo o bolo, porque a gente vai fazer uma comemoraçãozinha no fim do dia, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, no final, quando a gente já estiver guardando tudo, por causa da graduação, né? Eu tenho dois graduandos em casa, que é a Elisa, que tá indo pra primeira série, e o Nicolas, que tá indo pro high school, e não teve graduação nas escolas, né? Por causa da situação da pandemia, então cada pai e mãe tá fazendo a sua graduação em casa, então a gente vai fazer uma coisinha assim, e eu acho que eu vou gravar pra vocês depois como é que eu fiz, o que tinha, bem simplesinho. Mas enfim, por isso que tá essa bagunça, tá? Porque eu vou fazer o bolo, tô cozinhando. Uma coisa que eu queria falar, não é dispensa, mas mesmo assim eu vou comentar nesse vídeo, é as minhas frutas, eu faço compra de duas em duas semanas, né? Agora, eu tentei fazer de um mês por causa da pandemia, mas não consegui, eu não tenho espaço pra guardar um mês de coisa, o máximo que eu consigo é duas semanas. Essas são as frutas, eu coloco geralmente na geladeira, quando é fruta, tipo uva, morango, blueberry, essas coisas eu coloco na geladeira, mas quando é fruta assim, eu deixo tudo aqui, até porque me facilita, as crianças às vezes querem comer alguma coisa, eu mando comer uma fruta, ou elas olham, as frutas já estão aí, então fica mais acessível pras crianças. Tá? Então agora, ali tem, acho que pêssego, que na verdade eles já comeram bastante, já tá terminando o pêssego, acho que, não, o pêssego tem mais ali pro fundo, ó. Então tem pêssego, banana, abacaxi, melancia e manga e maçã. Tá, gente? Então agora eu vou pôr, vou passar pra vocês a minha dispensa. Então é isso, gente, aqui é a minha dispensa, na verdade, tem coisas ali que são mais, na verdade, que eu guardo louça, então eu só vou mostrar a parte que eu guardo comida, tá, gente? Puxa, não a partir da louça. Começando aqui pelo cantinho. Aqui eu guardo, esse aqui são temperos, tempero pra carne, tempero pra frango, esse aqui é um molho que eu não abri, ele tá lacrado. Esses molhos geralmente me duram um mês, duas semanas, é, quatro semanas, geralmente. Não, na verdade dura duas semanas, só que como eu compro dois sempre, então, é, nas primeiras duas semanas eu como um, a gente come um, e nas outras duas semanas o outro. Então acaba durando um mês, porque eu compro dois. Canela, esse aqui é um temperinho que a gente usa também, que é esse aqui a gente que fez, misturamos alho em pó, com o minho, um monte de coisa. Leite de coco orgânico, amêndoas, sal, aqui tem turmeric, curry, e lá atrás é tipo maisena, né, que não é maisena o nome, maisena é a marca, né, amido de milho. Tá, esse aqui eu nunca, é, na verdade, compro, eu tenho que, né, esse aqui são coisas que não tem que comprar o tempo inteiro. Ah, peanut butter, esse aqui, gente, eu tenho essas manias de reutilizar pote, tá, esse aqui é um pote de maionese, que eu reutilizei pra pôr o açúcar. Ah, mel, não, esse aqui é agave, orgânico. Nutella, esse aqui é um pote reutilizável também, ele é de vidro, é reutilizável, que vocês vão ver como que eu compro, na verdade, a minha Nutella, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu sempre coloco nesse pote aqui. Peanut butter, Manteiga, também é um pote reutilizável, eu compro a manteiga, igual vocês viram na geladeira ali. Óleo de coco, esse potão me dura um tempasso. Mel, orgânico, e ali acho que é mais sementinhas que o Paulo gosta de, de ter, que ele curte essas coisinhas. Aqui embaixo temos broto, esses brotos são uma delícia, gente, é tipo, eu gosto de misturar e usar, tipo, é, 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 esse aqui é broto de frango, ó, é tudo orgânico. Esse aqui é broto de carne, isso aqui eu gosto de usar como se fosse tempero, sabe, tipo, sei lá, como se fosse caldo, sabe, ele fica com um gostinho maravilhoso na comida. E é um potão, né, você vê. Mas, geralmente, se usa pra sopa, se usa, enfim, pra molho, fica gostoso misturar também. Então, aqui tem dois de frango e dois de carne. Aqui tem, esse, aqui são uns, uns franguinhos prontos, ó, um franguinho. Macarrão pronto, esse aqui também é macarrão pronto, tá, essas aqui são tudo macarrão pronto, ó, macarrão pronto. Esse aqui é macarrão normal, não pronto. Ali também é macarrão não pronto, acho que é penne. Ah, esse aqui é, é, espaguete. Acho que ali atrás também tem mais espaguete, ó, lá. Espaguete, espaguete. Esse aqui é, ah, como é que chama? A quinoa. Ah, a quinoa, né, que fala. Esse aqui é pipoca de micro-ondas, a gente comprou esse potão, eu não abri ainda porque ainda tem essas pipoquinhas aqui. Então, esse aqui é pipoca. Aqui embaixo temos, é, alga pra fazer sushi. A gente gosta muito de sushi, uma delícia. Ó, mais algas aqui pra fazer sushi. Esse aqui, se eu não me engano, é farinha de, daquelas farinhas pra fazer kibe. Esse aqui é mushroom marinado, que é tipo aqueles, ai, como é que chama? É, tipo aquele que põe no estrogonofe, sabe? É, ai, me fugiu o nome agora, gente, mas vocês sabem o que é, né? Esse aqui é mais tomate, orgânica, tomate cortadinho, orgânico também. Esse aqui é coração de alcaxofra, uma delícia. Deixa eu ver, esse aqui é uma farinha que a gente usa pra fazer frango empanado, empala de frango. Esse aqui é feijão, ali embaixo tem feijão preto, que na verdade já tá meio vazio, tem que comprar mais. Esse aqui é arroz. Aqui tem mais massa de tomate, mais massa de tomate lá embaixo. Aqui em cima tem tomate seco. ali tem farinha de coco, ali no canto. Ah, esse aqui é sopa de lentilha, orgânica. Ali embaixo a gente tem mais farinha de coco. É, esse aqui é tudo farinha de coco, tá, gente? Eu não, eu comprei, mas eu não tô usando muito farinha de coco, porque ela dá uma secada. Ah, esse aqui é pimenta. O Paulo, o Paulo adora tabasco. Tá, então esse aqui, cobrir inteiro, agora a parte de cima. É, ali, que eu vou mostrar pra vocês. Essa é a Nutella que a gente compra, tá vendo? ela é um balde. Ó, ela vem 3 quilos, ó, de Nutella, tá vendo? Então é por isso que eu uso aquele potinho que eu mostrei pra vocês reutilizar, porque não tem como pôr isso aqui na mesa, né, pra comer. Isso aqui é café, é o café preferido do Paulo, que é esse da, esse aqui é abicão. Aí lá atrás, acho que tem chá, uns chazinhos orgânicos que eu comprei. Esse aqui é o Nesquik, que eu também gosto de reutilizar esse potão. Aqui tem uma, tipo, proteína, aqui tem colágeno, aqui é umas coisinhas, umas vitaminas, que aliás eu vou, só um minuto, que aliás eu vou tirar pra tomar depois. Esse aqui os meninos tomam, vitamina, e esse aqui é a vitamina das meninas. Diga, filha. Eu já te dou, macaquinha é a vitamina. Esse aqui é colágeno. Eu já te dou, meu amor, não, não vai por Nutella agora, você já comeu, você foi sem Nutella. Então, esse aqui é colágeno em pó, esse aqui é cacau em pó, esse aqui é mel, eu já te dou. Mel, esse aqui é proteína, esse aqui é açúcar. O que mais? Vamos ver, aqui é coisa de bolo, tem farinha, ali tem leite ninho, que eu também faço bolo. Lá em cima é um pacote, eu acho que de, olha, como é que chama isso aqui em português? É walnuts, não é amendoim, é parente do amendoim. Mas você sabe o que é, né, gente? Aqui tem, aqui é açúcar, vamos usar açuquinha diferente, aqui é leite condensado, creme de leite, esse aqui é fermento, esse aqui é farinha de coco, mais farinha de coco. Esse é farinha normal e eu acho que tem farinha sem glúten aqui também, que é essa aqui. Eu tenho macaquinho. Eu já vou te dar macaquinho, filho. Deixa eu só terminar, já estou finalizando aqui, gente. Aqui, aqui são todos os cereais, cereal, 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 aqui também é cereal, ó, todos os tipos de cereal. aqui é M&M, aqui ali atrás está cheio de batatinha, ali em cima tem marshmallow e aqui tem tipo uns negocinho para comer, uns tostadinhos para comer com molho e com vinagrete. Não chora, princesa! Aqui já é a minha, ó, já é coisa de... Mas aqui ainda tem um restinho de comida aqui. Esse aqui é bolacha e restinho de bolacha também. Aqui tem bolacha e biscoito, né? Aqui tem orelha, aqui tem cookie. Espera aí, filho, já te dou. Aqui tem... Aqui, gente, é um troço muito gostoso. É um cookie que dentro tem peanut butter, sabe? Ah, é muito bom. Aqui é pretzel, que eles falam pretzel aqui, né? Mas é... É uma delícia. É um salgado. Aqui é um pote que geralmente eu coloco tipo quando tem pirulito aqui, sabe? Mas não tem em comprar pirulito. Eu gosto de ter pirulito em casa. É... Aqui é um biscoitinho, ó. Assim, ontem eu comprei, eu tirei um pouquinho de outra menina. Aí aqui tem mais um desse. Bem, gente, e o resto é tudo prato e louça, essas coisas, tá? Esse é dispensa da comida. Ah, na verdade tem mais aqui embaixo. Peraí. Aqui embaixo tem mais um pouco. Aqui, assim, eu procuro não usar sacola, tá, gente? Eu procuro realmente, mas essas sacolas eu precisava, porque eu tava precisando de sacola. Mas eu nunca uso assim em excesso. Geralmente eu gosto de comprar sacola, aquelas sacolas que dissolvem na natureza, sabe? Mas eu não, o Amazon tá demorando muito pra entregar por causa da questão da pandemia. Então eu não tô conseguindo comprar. Mas enfim, aqui tem mais um pouquinho de comida aqui ainda. Aqui tem um negocinho do gato. Ó, que o gato não gostou. Então vou ter que dar pra outro gato. Esse aqui é um pote lacrado de peanut butter. Esse aqui é um refrizinho pras meninas. Mais cocas. Aqui tudo é coca, tá, gente? Ó, atrás aqui é tudo coca. Tá, deixa eu tirar isso aqui pra vocês enxergarem. Deixa eu tirar essa bagunça pra vocês conseguirem enxergar as coisas, tá? Aqui, ó, tudo coca. Esse aqui é refrizinho daqueles de... é... uma que chama de lata. Aí aqui tem ração pro gato, mais ração pro gato. lá tem um potão de maionese. Aqui tem dorita. Deixa eu tirar esse aqui. Acho que vai... Ah, aqui tem um saco de arroz ancobens. Aí aqui tem um pote usado de azeite de oliva extra virgem. Não, virgem. Não extra virgem. Mas esse tá usado, aquilo ali tá lacrado. E é isso, gente. Basicamente... Ah, tem sal aqui também. Esse é sal do mar. E ele é... Um é grosso, outro é fino. O do mar a gente geralmente usa pra... pra carne, sabe? Tipo, quando vai fazer carne no grill, essas coisas, a gente usa isso. Ah, esse aqui é um galão de suco orgânico. E tem mais galão de suco orgânico que esses dois aqui. É, se eu não me engano, de manga. Ó, tem dois. Um lá e um aqui. Lembra que eu falei que eu compro quatro por semana, né? Desses galões. Então, dois são de morango e dois são de manga. E é isso, gente. É isso que tem na minha dispensa. Agora sim terminou. E é isso, gente. Então, foi essa dispensa que eu mostrei. Aí, as meninas, elas estavam brincando lá fora, no meio do negócio elas já vieram. Ela pediu um macaquinho. Macaquinha, gente, é a vitamina. É porque antes a vitamina que eu comprava no Brasil era de forma de macaquinho. Aí, agora, na verdade, a forma é de... é... é... Urso. Mas ela continua chamando de macaquinho porque é aquela lembra, assim, que fixou na cabeça dela. Então, é tipo essas gominhas multivitamínicas, sabe? É... Eu geralmente compro, sempre gostei de comprar pra eles. Eles comem uma por dia. E... Enfim, sempre no Brasil também comprava bastante. Então, como a primeira dela foi macaquinho, ela chama todos de macaquinho. Esse aqui é é pra teen, é a mesma coisa, só que é pra adolescentes. Né? Então... Esse aqui eu compro... Eu dou pros meninos, né? E eu gosto de tirar da dispensa porque eu lembro, entendeu? De dar pra eles e de tomar também. A minha é essa, que é a Centrum Woman. Não é tão gostosa quanto a deles. Mas, na verdade, tem. Aqui, pelo menos, tem umas gominhas, sabe? que tem a mesma coisa, a mesma coisa do centro, só que a gominha. Ai, uma delícia, eu comprei uma vez. Só que vem bem menos pelo mesmo preço, né? Tipo assim, você compra 30, né? Nem me lembro o preço, mas é o mesmo preço desse. Só que a outra vem tipo 40, 30 ou 40. Essa aqui vem tipo 140, entendeu? E é... Sabe, talvez esse aqui é um pouquinho mais só, mas assim, vale muito mais a pena. Então, mas assim, a gominha é uma delícia, né? Mas então tá, gente, até o próximo vídeo. Se der, eu faço mais um hoje ainda, tá? Beijo. Tchau.